Eles me invejam, eu nem to no out Eles me invejam e eu to no out Passo com os blocos de nota e lolott Fudendo a moda que eu saio da lata Eu sou um rico virginny, loude Bate em uma senhora, uma clave Eles sabem que eu piso, eu não piso É preciso de freestyle, bicho no mago Eu sou mano, balão tipo um rastafari Eu menti com força, é loja e isso e não fare Meu mano, eu sou de time, tu sabe é drag foot Que eu te contei, tá matando esse bitch Simbo eu boi Foda essa roda, vocês passam descasos Alexandre, seu jeans Tá falando